Fala galera, Dennis do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão já que o vídeo é daquele jeitão já confirma seu like, se inscreva no canal isso é uma forma de você estar me ajudando hoje eu vou fazer algo decorativo top, fácil e bem rapidinho pra vocês o que nós vamos precisar? aquilo que você joga fora, né? quando tá vazando, quando perde a borrachinha, tá? isso aqui é um sifão isso aqui é aquele... é... 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 é Platon, né? Platon? Platon, acho que o nome disso aqui me diz aí na tua região como é que é o nome disso aqui aqui parece que é Platon o nome fala na tua região como é que é o nome isso aqui é suporte pra lâmpada, pronto fica mais fácil, né mozão? ó, um suportezinho pra lâmpada tá o meu, tá até quebrado aqui, ó tá rachado então seria algo que a gente tá reciclando e ia jogar fora a cereja do bolo um potinho de extrato de tomate tá sujinho dentro, tá vendo? tudo reciclado, coisas que iria pro lixo e a gente vai fazer algo bem legal pra vocês claro, você precisa de cola instantânea rápido, fácil e simples primeiramente o que que a gente vai fazer, ó tá vendo como é que já é parece que foi feito pra cá, ó casa perfeita, ó casamento perfeito a gente vai colar essa pecinha aqui vou explicar pra vocês depois eu vou colar essa pecinha aqui, ó tá vendo? e você já viu o que que o que que já começa a se transformar aqui bem coisa linda tá bom? então primeiramente vamos lá, ó passar um pouquinho de cola instantânea cola instantânea aqui, ó capricha aí, tá? que é pra ficar bem coladinho, ó pouquinho de cola instantânea, ó aqui nas beiradinhas ó, pronto passei cola instantânea a gente vem aqui, ó encaixa, tá? nosso amigo aqui, ó e agora é só a gente esperar secar, tá? quando secar isso aqui me desculpe qualquer tipo de barulho, tá galera? ó, seca bem rápido porque a cola é instantânea, ó já virou já o pezinho do nosso aparato aqui tá vendo? como é que ficou bem coisa linda ó isso aqui também também é solto, tá? é móvel no caso do meu as pessoas que utilizam ela bota o bocalzinho aqui direto tá vendo? isso aqui vai ser uma luminária, tá? bota o bocal aqui direto e põe a lâmpada o Denis não o Denis vai utilizar um potinho de extrato de tomate vou fixar ele aqui e vai ficar um... um... o que eu vou fazer aqui no meu se não o meu vai ficar assim mesmo tá vendo? assim fica mas eu acho que com o pezinho da lâmpada ele pode ir pra frente então é só a gente fixar numa madeira ou cola essa base em algum lugar beleza? então já viu que eu colei aqui, né? o que que eu vou fazer o próximo passo agora? ó agora eu vou passar o fio, tá bom? o fio é só você vir aqui, ó e passar ele, tá? bem tranquilamente, ó ó ó ó passei ele aqui, ó tá vendo? e aqui é onde vai pegar o suporte do nosso bocal aqui, ó claro que primeiramente eu tenho que furar o meu potinho porque o meu vai ser aqui dentro se fosse botar aqui direto era só eu coletar aqui, ó e pronto puxava o fio e já estaria praticamente pronta depois a gente vai fazer uma pintura é lógico, vai ficar super coisa linda mas o que que eu vou fazer agora? vou dar um furinho aqui, ó no meu potinho você pode esquentar ele com alguma coisa aí, ó vai ficar mais fácil pra vocês aí, ó um ferro de solda quente vou passar ele aqui dentro e volto mostrando pra vocês como é que vai ficar ó tá vendo? bocalzinho aqui dentro prendi com dois parafusinhos vai ser escondido aqui, ó tá vendo? e agora o que que eu vou fazer? eu vou passar colinha instantânea aqui e vou colar ele aqui, ó vai ficar coladinho tá vendo? eu tinha essa madeirinha aqui que eu fiz pra mozão, ó com uma talba de carne com derramamento de epóxi tá vendo? olha aí que top que ficou então pra sustentar pra ficar uma base bem legal, né? que é algo que eu uso a gente vai colocar aqui, ó tá vendo? vai ficar assim e depois vocês vão ver vou pintar isso aqui também vou só botar isso aqui, ó e vou pintar ela num tom desejado aqui pra mozão e já já eu trago pra vocês como é que vai ficar aqui é dois parafusos, tá galera? a gente vai botar dois parafusos um aqui e outro aqui vai parafusar e isso aqui é coladinho, tá? ó, tá vendo? aí galera vou dar vou fazer uma pintura, tá? cor cada um escolhe a tua aí vou pintar de uma cor ó, de verão, né? uma cor um isso aqui deixa eu ver que cor é um laranja laranja florescente, tá? só pra dar uma combinada aqui de repente eu pinto de outra cor pra ficar algo bem top, ó tá vendo? um sprayzinho, ó bem fácil então vou pintar aqui, né? e vou trazer a finalização pra gente ver se deu certo ou não se vai acender se vai ficar bonito muito antinho lá vamos ver se vai ficar clean acho que vai ficar clean, ó já vamos que vamos aí galera olha a gracinha que ficou olha que top que ficou tá vendo? olha isso eu botei uma madeirinha, né? pra fazer de base pra sustentar ela, né? porque o ângulo do pé é bem pequeno mas aí, me diz que nota você dá agora olha o charme, ó eita coisa linda, ó isso aqui serve pra você botar como é algo pra você ler uma bíblia, né? eu botei uma luz bem fraquinha aqui só pra leitura mesmo, tá? dá pra você botar pra atender o telefone de noite, né? pra não incomodar muitas pessoas eu botei uma luz fraca que é pra a hora que ligar não incomodar pra você fazer uma leitura dentro do seu quarto sem incomodar ninguém, tá bom? desculpe qualquer tipo de barulho aí mas olha como é que ficou super, super, super coisa linda me diz aí se você gostou da ideia, né? uma ideia bem fácil rápida e baratinha, né? dá pra você fazer algo decorativo essa cor laranja fluorescente também ficou super coisa linda e ficou uma lindeza o que você achou, mozão? foi tão linda maravilhosa então é isso galera desde já agradeço like no canal compartilha o vídeo se inscreva e essa luminária caseira feita com sifão e pote de extrato de tomate ficou o que, mozão? coisa linda valeu galera galera é isso galera é isso galera é isso galera tchau